Com amor anônima. Iremos falar hoje sobre esse título maravilhoso consagrado na aba de dramas adolescentes da Netflix. O que poderia dar errado, não é mesmo? Vou te falar que me bateu uma saudade de fazer vídeo nesse formato, falando sobre algum tema que não fosse algo muito sério, alguma coisa mais banal que não vão mudar em nada a sua percepção de vida. E hoje iremos falar mais uma vez sobre filmes adolescentes. Essa fase maravilhosa em que achamos que somos dotados dos maiores problemas da existência humana. Filme de gente que, sei lá, recebe um fora do crush na escola e depois vem na internet pra postar esse tipo de vídeo aqui. Por que que não tem um crush, né? Ah, tenho certeza que todas têm um crush. Mas esse é supremo, é um crush especial. Jair Bolsonaro! Ah, mas eu tava com uma saudade, cara. Com amor anônima conta a história de dois adolescentes que se conhecem na internet e desenvolvem uma paixão platônica sem saber que essas pessoas que eles conversam, na verdade, são as mesmas que eles odeiam no dia a dia. A princípio, né, é uma trama linda. Mas é claro que se você tiver vendo um vídeo meu aqui, então provavelmente se trata mais uma vez de alguma obra que carrega um problema. Afinal, é só pra isso que eu sirvo, pra ressaltar coisas que provavelmente ninguém tava nem aí. Aliás, aproveitando que a maioria não pula, né, aqui o início, eu gostaria de estar comentando um negócio, porque eu fiquei recebendo nos comentários desses tempos aí, do pessoal falando, ah, nossa, adorei o vídeo, gostei muito do seu react. Ui? Onde você tá vendo react nesse canal, mulher? Eu já disse que o conteúdo desse canal é análise e opinião que ninguém pediu. Porque se eu vou fazer react, meu amor, ninguém vai querer ver. Show, hein? E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar qualquer baboseira aí nos comentários, né, pra engajar no conteúdo. E é isso, né? Então vamos à obra. O filme começa mostrando nossa personagem Valéria, que estava dormindo normalmente, até receber uma mensagem na madrugada de um garoto dizendo que havia gostado de conversar com ela naquela noite. Quem nunca, né? Valéria então explica que aquilo era um engano e que ele havia mandado mensagem pra pessoa errada. De primeira, eu amei a educação dessa personagem porque, primeiro, ela não silencia nada e, ainda por cima, interrompe o sono dela às três da madrugada pra responder alguma mensagem. No dia seguinte, ela recebe outra mensagem desse menino, que pedia desculpas por tê-la acordado naquela noite e que estava interessado em conhecer quem seria a verdadeira dona daquele número, já que não era da pessoa que ele havia conversado na festa da noite anterior. Valéria aceita o pedido de desculpas e começa a falar sobre o seu dia, desenvolvendo uma amizade com aquele estranho e assim passando a desabafar sobre seus problemas. É uma situação que só existe em filme mesmo. Eu fico imaginando você, minha cara telespectadora, que recebe um monte de mensagem de um estranho aí que não tem foto, não tem nome, sei lá, que você está na DM do Instagram dizendo que se sentia interessado em conhecê-la de perto e saber mais sobre você. Eu não sei, eu não boto muita fé nesse tipo de pedido. Eu fico impressionado que essa menina não cogitou a hipótese da narrativa desse menino ser pura furada e que talvez se tratasse de uma pessoa que já conhecia ela na vida real, mas resolveu vir com esses papos aí, né, pra chamar a atenção. Verdade ou não, uma abordagem péssima. E eu fico querendo entender esse menino querendo fazer amizade com uma pessoa que ele nunca viu através de um número de celular que ele não deveria ter acesso. É umas ideias muito tortas. Isso me lembra aqueles indianos que fica mandando umas mensagens do nada assim nas directs e depois passa uma hora e eles estão vindo com esse tipo de papo. O filme vai nos mostrando quem esses personagens são de verdade. E aqui descobrimos que Valéria é uma menina tímida e reservada, como 90% das personagens das histórias, que passa por várias inseguranças familiares por se ver pressionada a trabalhar na empresa de seus pais, quando no fundo ela sonha em ser uma incrível cineasta, mas vive com medo de mostrar esse lado às pessoas. E do outro lado temos Alex, que curiosamente também vive conflitos parecidos. Desde que seu pai morreu e todos passaram a depositar nele a expectativa de seguir uma carreira como advogado, sendo que no fundo ele só quer viver sua vida como adolescente sem se preocupar com as projeções do futuro. E apesar de já se se conhecerem no mundo virtual, o destino tem um plano para esses dois pombinhos. Corredor de escola é uma parada maravilhosa. Não dá pra você amarrar um cardaço, carregar uma pilha de livros ali nos braços sem você aparecer sem querer numa história de romance. E se você estiver carregando o livro da Jenny Alston, é pior ainda. Eu genuinamente acredito que exista algum departamento de roteiristas para fiscalizar o trabalho dos outros e se certificar de que existe ali uma mínima quantia de clichês que não podem deixar de haver nos filmes. Como se fosse muito difícil criar uma narrativa onde duas pessoas se encontram normalmente. Imagina a loucura na mente de Newton se descobrisse que a gravidade ela fica dez vezes mais pesada quando duas figuras amorosas se encontram pelo mesmo corredor. E eu fico revoltado porque das poucas vezes em que eu me esbarrei com alguma menina no corredor da escola ou da faculdade, a história não prosseguiu muito bem do jeito. Eu queria abrir um sindicato para todas essas obras que me venderam a ideia de que o romance seria algo tão simples assim. Na aula, Valéria entra em uma discussão com a professora, a qual reclama não ter recebido o ensaio que havia pedido. Valéria Valéria começa a explicar que tinha optado por fazer um vídeo no lugar do texto, afinal acreditava que a mensagem ainda seria a mesma e que dessa forma conseguia se expressar melhor. E aqui eu entendo que o roteiro ele usou dessa situação para exemplificar o quanto ela gosta de filmagem, mas ao mesmo tempo se sente coibida pela vida. Só que ao mesmo tempo eu acho essa menina muito burra. Meu Deus, o que que impede essa garota de pegar o celular dela e começar, sei lá, gravar uns vlogs aí pro YouTube, velho? Ou trabalhar como freelancer e editar vídeo pra criador de conteúdo? No lugar disso, ela preferiu pegar um trabalho da escola pra fazer vídeo. Onde essa menina achou que isso ia dar certo? Ah, mas qual a diferença se no vídeo eu consigo passar a mesma mensagem, eu consigo até me expressar melhor. É, mas não é sobre isso. Nesse âmbito eu não sei se eu tiro a razão dos pais dela de não ficar explorando esse mundo, porque daqui a pouco essa menina, sei lá, vai mandar um currículo pra uma empresa de cinco motivos para me contratar. Valéria e a professora começam a discutir e é então que a personagem é mandada à detenção onde ela se encontra com Alex, que curiosamente também estava pagando seus pecados por ter se enfiado numa treta no pátio do colégio. E eu acho engraçado como detenção funciona nesses filmes, né? Porque ela serve como um centro de reabilitação, tráfico de drogas e pra você encontrar o amor da sua vida. É um negócio mais efetivo que qualquer programa do Rodrigo Faro. Se você tá solteiro aí na escola até hoje, experimenta, sei lá, ligar o extintor de incêndio no corredor. Na detenção, Valéria e Alex acabam tendo que formar uma dupla. Logo, nossos personagens vão tomando ranço um no outro, ao mesmo tempo que são melhores amigos no mundo virtual, sem saber que seus contatos misteriosos eram das mesmas pessoas que detestavam no mundo físico. E tudo isso levando em consideração que eles haviam começado a conversar na noite anterior. Não tem dois dias que esses daí começaram a falar, cara. O guri não tem foto, o guri não tem nome, o guri não tem nada. Mas ao mesmo tempo, né? Ah, eles agem como, sei lá, se a menina tivesse adicionado ele no Closet Friends do Instagram. Não que isso signifique de muita coisa, né? Eu já vi o pessoal me colocando no Closet Friends por menos. Não sei o que eu tô fazendo lá. Mas pra essa menina ser sequestrada por algum criminoso turco é um pulo. E pra esse garoto ser enganado por um raluca da vida é um passo. São coisas que me fazem pensar no quão difícil deve ser a gente tá oferecendo o ombro pra uma pessoa, porque o povo tá tendo que se abrir pra gente estranha. Tá se sentindo mais confortável pra desabafar a vida pra uma galera que eles nunca sentiram conexão nenhuma. Estas são as regras. Nada de informação personal, nada que poda dar-nos pistas. Seamos anónimos para nos conhecermos de verdade. E eu não entendo qual é a lógica de conversar com uma pessoa se for pra ser desse jeito. Ah, eu gosto de você, eu acho você uma pessoa interessante, uma pessoa divertida, mas por favor, eu não posso revelar meu nome nem o que eu faço da vida, cara. Você vai falar o que com ela então, porra? Porque se for pra ser desse jeito, eu não sei o que vocês vão conversar. Vai falar o quê? Vão jogar xadrez na internet? Ela não poderia, por exemplo, falar dos problemas que ela tem dentro de casa. Não poderia contextualizar que os pais dela são donos de uma companhia, né? De elevadores e por isso ela vem se sentindo pressionada a seguir um determinado rumo da vida. E o guri, ele não vai poder falar sobre os trabalhos filantrópicos que ele faz, né? Lá no bairro dele, de levar a internet pra todo mundo, ele vai poder falar nada. Como é que você cria conexão com gente e ao mesmo tempo se sente coibido de ser transparente sobre você? E levando em consideração o contexto que esses dois se conheceram, eu não sei se é uma boa ideia impedir esse povo de tá provando a identidade. Porque foi ele que te mandou mensagem do nada, é ele que tem o seu número, pô. É ele que tá que veio com esse interesse de conhecer você. Então eu acho mais que justo ele provar que ele é uma pessoa real e não o maníaco do WhatsApp. Como é que você pode ser amiga de uma pessoa que você tem medo de se abrir? Ou você confia nele ou não confia, pô. Mona, você é maluco? Que ideia maluca é essa que esses filmes estão querendo ensinar, véi? Valéria e Alex começam a fazer atividades juntos, mas eis que as coisas vão piorando quando a amiga de Alex dá em cima da melhor amiga de Valéria e diz que seria uma boa ideia se fizessem um encontro duplo com todos se conhecendo ao mesmo tempo. E aí que as coisas vão saindo dos dois eixos, quando Valéria e Alex começam a criar um afeto um pelo outro na vida real. E de pouco a pouco eles começam a se apaixonar, o que se torna um problema, já que também estavam apegados às pessoas misteriosas que conversavam pelo celular. Adoro o fato de que relacionamento hoje em dia virou um negócio tão superficial que você conversar com a pessoa por dois dias já é o suficiente pra dizer que você conhece ela de maneira considerável. E é interessante que o filme ele vai vendendo essa ideia de que eles não conseguem descobrir a identidade um do outro no mundo virtual, mas ao mesmo tempo incita essa reflexão, fazendo a gente se questionar quantos neurônios esse povo carrega. Tanto a pessoa que ela conversa no mundo virtual quanto a pessoa que ela conhece na vida real possuem os mesmos problemas. Como seria conveniente as duas meninas que eu estou conversando ficarem na detenção no mesmo dia e ambas tiveram que formar dupla com um garoto irritante? Como é que isso pode estar acontecendo se não pelo fato de que esses dois não estão conversando sobre eles? Na real, eu nem consigo acreditar que esse povo está ficando apaixonado, cara. Eu me recuso a acreditar que isso está acontecendo. Por que você não sabe o que, cara? Você está maluca? Você está cheirando orégano? É uma pessoa tão manipulável com palavras que ela se apaixonaria, sei lá, por um coach de Instagram. E ela está em dúvida entre uma pessoa que ela conheceu na vida real, que ela gosta, que ela sabe quem é, e uma pessoa que ela conheceu na internet e ela não sabe nada sobre a identidade. Eu não consigo imaginar qualquer razão para alguém estar nesse conflito, se não pelo fato de que é uma pessoa que não tem um mínimo de amor próprio. Porque esse menino virtual nunca pode demonstrar nada se não falar que ela é uma pessoa bacana e ficar ouvindo os desabafos dela. Sério que só por esse motivo ela está apaixonada pelo guri. Cara, isso é o cúmulo da falta de afeto. Essa menina está tão sem amigo assim. O Tinder foi bloqueado nessa época. O amigo estava fora do ar. Não, mas por que tipo assim? Eu dou tudo de mim. Ô, mano, está batendo uma. A dúvida vai aumentando. Nesse meio tempo, o baile de formatura vai se iniciando, impelindo nossa protagonista a fazer sua escolha entre quem dar atenção. Valera decide que seria melhor cortar os laços com seu amigo virtual através de um áudio, mostrando sua voz pela primeira vez e confessando que estava apaixonada por Alex. É nesse momento que Alex sai correndo para o baile, mandando uma mensagem para que ela o espere. E, enfim, ela descobre que suas duas paixões, na verdade, eram a mesma pessoa. Vé, por que vocês complicam essa parada? Bastava um áudio, um nome, um detalhe particular e pronto. É um mistério que não convence e acaba testando a nossa suspensão de crença. É nesse momento que eu me sinto um senhor Isaías de 50 anos que fica reclamando de jovem. Por que jovem complica as paradas muito? Olha as merda que esse povo tem que passar para tomar uma decisão. Bicho, você está sofrendo pelo seu amiguinho virtual enquanto tem uma pessoa ali disponível fisicamente para você, só que você não sabe quem você vai escolher. Ah, mas é que o amigo virtual me faz companhia. Ah, sério que o seu amor é uma coisa tão superficial que um singelo gesto de afeto já é o suficiente para fazer você se entregar? Eu acho que a palavra consentimento nunca foi tão poderosa para descrever um filme, porque só esse elemento simples já conseguiria destruir toda a estrutura desse roteiro. Porque é incrível que uma pessoa se submeta a essa estupidez aceitando receber mensagem de um completo estranho todo dia. E eu não entendo esse menino porque se a intenção dele passou a ser conhecer essa menina, por que ele não colocou, sei lá, o número dela aí nos mecanismos de pesquisa no Google só para ver quais são as contas das redes sociais aí que estão vinculadas a esse contato? Mas não, ele preferiu seguir um caminho em que ele é um completo estranho mandando mensagem diariamente para ela pedindo para se conhecer. E se eles estavam conversando pelo WhatsApp, eles não tinham, sei lá, um nome no perfil? Eles não tinham uma foto? É o quê? Era tudo low profile esses dois também, convenientemente. E quando eles estavam saindo, como diabos eles não pediram o número um do outro e depois se certificaram de que eles já tinham aquele contato salvo no celular? Ai, gente, eu não entendo não. Lamento, mas é um roteiro muito forçado. Não dá para engolir não. Mas enfim, quem somos nós para julgar, né? Não é como se eu, por exemplo, já não tivesse aceitado passar por uma situação humilhante para conhecer uma pessoa. Tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar a sua opinião e sugestão para o próximo quadro, né? Ou também comentar qualquer baboseira aí para estar ajudando no engajamento, ok? E é isso. Muito obrigado, meu povo. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal.